Pois é, já começando o Gente Carioca, diferentemente hoje, porque já estamos nesse clima de festa. Já chamando Cida Moraes com o mestre, o mestre da cozinha, nosso amigo Bambrini, o chefe de cozinha, Bambrini. A arte se faz aqui, no Gente Carioca. Cida Moraes hoje, entrevista, meu Deus do céu, dá até fome, não sei porquê, mas dá vontade até de jantar, de almoçar, enfim. Um chefe maravilhoso, chamado Bambrini, italiano, mas é aquele italiano nato, né? Que ele nasceu numa cidadezinha perto de Milão. Qual foi a cidadezinha, Bambrini? Cremo, numa cidade pequena, perto de Milão, onde eu nasci e onde me criei como cozinheiro também. Bom, primeira pergunta que eu vou te fazer. Desde pequenininho, você frequentava todas as cozinhas, pelo que eu estou entendendo. Bom, os meus pais tinham restaurante, os meus avós também, e a família toda, né? Os tios também tinham restaurante. Então, eu fui criado nas cozinhas de restaurante. E trabalhei com vários cozinheiros de várias partes da Itália, romanos, napolitanos, genoveses, milaneses, piemonteses. Então, eu aprendi um pouco, porque esse aqui é um trabalho que a gente rouba dos outros, né? Porque a gente aprende nesse caminho, que é difícil, né? Porque não é fácil ser cozinheiro. Chefe é quando o cara já organiza, faz, planeja, né? Nós somos cozinheiros que gostamos de fazer comida. Qual, para você como cozinheiro, o que é mais importante, fora o ingrediente? Porque às vezes você usa coisas muito caras e visualmente fica lindo, mas assim, o gosto nem sempre é, digamos, convidativo como visual, né? E se come primeiro com os olhos, não é isso? Mas, sim, exatamente, né? A técnica de preparação é muito importante, mas também nós temos que cuidar dos sabores, dos cheiros, da qualidade desses produtos. Que às vezes, em muitas situações, a gente se preocupa muito com o visual e deixa um pouco de lado, né? Os sabores. Mas eu gosto principalmente de sabores. Eles, sim, tentam cuidar do visual, mas principalmente os sabores, né? É a qualidade das comidas que a gente faz. Na cozinha italiana, dizem que o fetutine, né? O macarrão tem que ser al dente. Tem que ser al dente? Claro que tem que ser al dente, porque senão vira papa, né? Esses negócios de cozinhar massa há muito tempo e deixar na panela curtindo a água, isso não funciona. Que eu já vi muito, isso. E a farinha italiana, que é muito... é indicada para esse tipo de massa. Quando eu cheguei aqui no Brasil, teve dificuldade, porque as farinhas brasileiras não eram fortes, né? Eram fracas. Então, a gente tinha que dar um jeito de ficar parecida. Depois, as importações ajudaram. Hoje, nós temos massas italianas, temos farinhas italianas e tudo mais fácil, né? Azeites, tomates. Temos tudo. Hoje dá para fazer uma cozinha italiana verdadeira aqui, com todos os produtos italianos que temos no mercado. Qual é a, assim, tipicamente falando, a cozinha francesa, o que difere da cozinha italiana? Ah, bom, a nossa cozinha italiana, dependendo da região também, porque quando se fala de comida italiana, qual delas? Porque do sul não tem nada a ver com o norte, a cozinha siciliana não tem nada a ver com a cozinha milanesa ou genovesa. Mas por que não? Porque foram várias invasões dos árabes aos nortes. Então, cada um tem uma típica cozinha. Na nossa região, por exemplo, na Lombardia, onde eu moro, cada cinco quilômetros muda a receita do ravioli, por exemplo. Sim. O nosso ravioli é da minha cidade, por exemplo, que é a crema. É atípico, não é bem italiano. É feito com biscoito de amareto, chocolate, hortelã, queijo parmesão e por aí vai. Erbas. Que não é típico italiano, não é conhecido, certo? Se vai dez quilômetros mais para lá, cremona, manto, já bota abóbora com biscoito de amareto e tudo mais. Vai um pouco mais para lá, bota espinafre com outras coisas. Mas, em suma, cada região tem uma peculiaridade nesses pratos realmente típicos de italiano, mas não são todos iguais, certo? Então, o cara tem que definir qual é a cozinha que ele vai fazer. Basicamente, é uma comida mediterrânea, certo? Mas, cada região tem uma história, né? Como, por exemplo, você vai aqui, vai fazer uma feijoada aqui no Rio, é de uma maneira. Você vai fazer uma feijoada no Sul, não é? Você já teve a oportunidade de perceber isso, lógico. Claro. Não, mas a cozinha brasileira também tem uns, né? Dependendo dos lugares. Eu gosto muito de muqueca, por exemplo. A minha muqueca preferida é daquela capixaba. Porque eu não sou muito chegado a DND. Coentro também, temos, para nós, uma erva que a gente usa também, mas é semente, entendeu? Porque a folha mesmo é muito forte, né? Se você coloca, ela prevalece, então eu não sou muito chegado. Mas, é dizer, os baianos adoram o DND, o negócio. Mas é questão de culturas, esses pratos. Eu comi muito bem no norte do Brasil. Esteve no Pará. Achei uma comida muito interessante. A baiana também, só que é forte, né? É os mineiros que fazem as comidas típicas, bem brasileiras. E aqueles nossos gaúchos, que são carnes excelentes, que eles sabem fazer como ninguém. Então, essas comidas, não são muitas comidas, mas a variedade não é muito grande, mas são muito boas. Quando são bem feitas, né? Claro. O que que não pode faltar na mesa do Bambrini? Na minha mesa, não pode faltar o pão, é o azeite. É, porque nós fomos criados com pão. Quando a gente era pequeno, naquela época, a gente chorava, como todas as crianças, dava um pedaço de pão, dava um pão para a gente comer. Essa aqui era a nossa alimentação. A primeira coisa que vai na mesa da Itália é o pão, é o vinho, é o azeite. Então, não tem como... Se uma mesa não tiver pão, para nós não é completo o negócio, sabe? Não existe comer sem pão na Itália. Hoje, de repente, as novas gerações são um pouco diferentes, são mais, sei lá, uma comida mais saudável, comem mais peixes, mais legumes. A gente também comia, mas só que o nosso básico era o carboidrato, o pão e o macarrão, que é o que chamamos de macarrão. Massas, pães, azeites, queijos, tudo que não engorda. Gente, é uma verdadeira fit, é uma comida fitness. E o que você acha hoje dessa comida fitness? O que você, como um bom cozinheiro, um bom gourmet, o que você acha hoje disso? Eu acho que a saúde tem que cuidar dela, porque só tem uma. Então, acho que esses alimentos são importantes, são importantes porque a gente vive mais e melhor. Antigamente, provavelmente, a gente abusava um pouco. As barrigas cresciam. E o certo seria uma dieta dessa, controlada, com alimentos saudáveis, que eu acho que é o caminho certo. E fruta? Você usa muita fruta quando você cozinha? Não, muita não. Às vezes uso... Não, uso a fruta com doces. É, a fruta que eu estou me referindo. Sim, sim, doces e usam frutas vermelhas, maçãs, pêssegos, quando são bons. Amora? Amora. Todas as frutas vermelhas que eu uso, os framboeses, amora, morango, blueberry, tudo isso. Tudo que você faz, você prova? Porque tem gente que não prova. Bota alguém para provar. Tudo que você faz, você prova? Olha a minha barriga. Provo tudo. Aliás, estou provando muito, além do devido. Me diz uma coisa. É um sacrilégio, por exemplo, comer um bom prato de peixe e tomar um vinho tinto. Não é isso? Porque dizem, não, é carne branca, vinho branco, carne vermelha, vinho vermelho. É isso? Ou pode mudar? Não, eu acho que cada um tem que beber o que quer. Tem alguns vinhos que combinam muito bem com as carnes vermelhas, né? Mas eu acho que... Eu sou bebedor de vinho branco, por exemplo. Gosto muito de vinho branco. Porque, contrariamente a que se pensa, na Itália se vende mais vinho branco que vinho tinto. Se consome mais vinho branco que tinto. Que vai sendo uma península. Então, é muito peixe. E os aperitivos todos são... A maioria são a base de vinho branco. Então, eu adoro vinho branco e... Claro, quando eu como uma carne vermelha, uma caça, alguma coisa, eu tomo um copo de vinho tinto. Mas esse negócio é que o peixe tem que ser com vinho branco ou vinho tinto. Cada um, acho que... Claro, tem que ser uma coisa compatível. Não pode beber um vinho tinto, tipo um barolo, um barbaresco, com peixe no sal. Isso não combina. Mas tem o vinho, os tinto, que leves, que combinam. Uma vez eu estava... Eu acho que eu fui num restaurante, acho que em Milão, ou não sei, ou Roma. E eu achei interessante que eles me perguntaram, coberto ou sem ser coberto? É, coberto é com tudo. Eu não sabia a mesa, como eles estavam fazendo. Aí, quando eu falei que não precisava ser coberto, eles puxaram e ficou tudo na mesa. Os talheres, tudo. Eu não me pergunto como fizeram. Acho que foi perto daquele restaurante Alfredo. Não, coberto. É, coberto. É, coberto é talheres, pão e tudo mais. Esse é um coberto. Eu já tive um problema, uma vergonha danada que eu passei, que eu esqueci como é que se falava em italiano, quente. Então, eu queria minha comida muito quente. Então, eu falava quente. Falava de tudo que era maneira e ninguém entendia. Até que alguém comentou alguma coisa. Caldo. Eu falei... É, caldo. Aqui o caldo é outra coisa. Mas é caldo. É que nem o prego, né, da Itália. O prego, o prego. Qual foi a coisa mais, Piton, mais curiosa que te pediram para fazer de menia? Aqui? É. Aqui eu lutei muito. Me fizeram pedidos absurdos. Mas está tudo certo. Eu tentei agradar todo mundo e está tudo certo. Hoje eu conheço muito bem os cariocas brasileiros e os cariocas principalmente, né, porque estou aqui há 30 anos, mais. Então, já sei o que a maioria gosta e não tem erro. Mas não posso prostituir muito a minha comida, porque não posso... Tento agradar, mas no limite do possível. Eu amo mussarada de búfano com tomate. A coisa que eu mais amo. Eu vou... É uma coisa que... Mas tem um gosto delicioso, né. Quando é uma boa mussarela. O que você recomenda para, de repente, um aperitivo que a pessoa possa fazer? Tem alguma receita que você possa dar para a gente? Coisa simples. Tem mussarela? É. Tem uma mussarela que se faz em Nápoles, muito interessante. Que chama-se mussarela em carroça. Ela é tipo milanesa, né, frita e com molhinho de tomate e manjericão, muito bom. Entendeu? Então você corta a mussarela. Passa ela na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca. Depois frita, faz um molhinho de tomate e coloca lá em cima, esse molhinho. Muito boa. Anotaram? Gente, você viu que ele não quer dar os ingredientes. Ele não quer dar o segredo dele. Então eu queria agradecer que a gente conversou. Quer dizer, degustou um papo maravilhoso com o Bambrini, que é simpaticíssimo, uma graça. Agora só falta a gente almoçar, né, Bambrini? Vamos lá. Eu vou abrir o meu restaurante aqui embaixo, na esquina da Francisco Taviano com Copacabana. Acho que antes do final do ano. Será um restaurante bistrô, não muito grande, mas faremos os pratos muito interessantes. Por exemplo? Por exemplo, vários lisotos muito bons, vários peixinhos interessantes e antipastos, antipastos muito bons. É isso que eu gosto. Que temos vários, inclusive a mussarela em caroço. Qual o nome que vai ser o restaurante? Bambini. Bambini. Então, gente, aguardem o restaurante, a gente vai chamar ele de novo aqui para falar do restaurante. E muito obrigada pelo espaladar, por desfrutar de você esse momento. Eu que agradeço e espero revelar novamente. Te veremos próximamente. Um beijo e fica com a gente, porque a gente saber comer é tudo. E gente carioca sabe comer, sabe andar, sabe viver. E sabe invadir a sua casa, que é o melhor. Esse é meu bem, divino Isabel e Tero.